Música Olá, eu sou a Michele Félix e esta é a TV Novo Degaze. Hoje recebemos a visita da jornalista Marta Moreira, que veio conhecer as oficinas do Novo Degaze. Não pude perder a oportunidade de fazer entrevista com ela. Música Estamos aqui com a Marta. Marta, eu gostaria de saber um pouquinho sobre o seu trabalho. Eu sou repórter do Jornal Globo, trabalho no suplemento Razão Social, que é um suplemento de sustentabilidade do Jornal Globo. É um suplemento quinzenal, que ele cobre esse tema que é tão moderno, tão contemporâneo, que é o tema da sustentabilidade. Eu gostaria de entender um pouquinho o que é sustentabilidade. A sustentabilidade é um conceito que nasceu há mais ou menos 30 anos, no final da década de 60, em torno de 1970, nos países nórdicos, na Suécia, na Dinamarca. É um conceito que abarca três aspectos principais. O econômico, que é a distribuição mais justa das riquezas. O social, que é a promoção da inclusão social. E o ambiental, da preservação ambiental, de modo a gente não exaurir o planeta para que novas gerações possam aproveitar o que o planeta oferece. Então, a sustentabilidade tem a ver com isso, com você preservar o que já existe, de modo as novas gerações aproveitarem o planeta tal qual a gente está aproveitando. Então, todos esses temas de reciclagem, redução de consumo, geração de lixo, gestão de resíduos, isso tudo são temas e redução de poluição tem a ver com sustentabilidade. Muito legal. Eu queria saber como é que funciona o seu trabalho. Bom, eu sou repórter, eu saio para a rua para fazer a matéria como eu estou fazendo aqui com você, como eu fiz aqui com você antes. Então, a gente tem uma pauta, a gente tem a estrutura de um jornal, como é que funciona. Você tem uma editora que edita um suplemento ou edita um jornal esse que você lê todo dia. Então, ela vai escolher, junto com seus repórteres, as pautas daquele dia, daquela semana, daquele mês. E cada repórter fica com algumas pautas para poder fazer a cobertura. E o que implica cobrir? Implica ir para a rua, conversar com as pessoas que você vai falar sobre, para saber qual é a história que você vai contar. Aí você volta para a redação, senta com a sua editora, conversa um pouco, e aí dali você vai saber, vocês vão poder chegar a um acordo de qual matéria vocês vão poder falar. Então, qual aquele número do Razão Social vai tratar dessa, dessa e dessa daquela matéria. Então, isso já teve toda uma preparação prévia, o repórter já foi para a rua, já conversou com as fontes, já voltou, já trouxe a história. E aí vocês vão entender o que vai ser tratado naquele número da revista. De todas as suas entrevistas, qual que você achou mais legal? De todas? Ai, não sei, são tantas assim, mas eu posso dizer uma mais recente. Eu fui visitar uma cidade no Ceará, chamada Horizonte, uma cidade muito pequena, e que apesar de ser muito pequena, ela já atingiu algumas metas do milênio, relativas à educação, à redução de mortalidade infantil, redução de mortalidade materna. Essa foi a última, assim, que eu me lembro. E conseguiu isso por uma ação muito forte do governo municipal e com a ajuda da Unicef também. É um projeto da Unicef bem bacana. Então, assim, conversei com muitos adolescentes, conversei com muitas mães, com muitas crianças. Foi uma pauta bem legal, assim, que eu gostei bastante de fazer. Fiz uma outra também, ano passado, de um grupo de cavaleiros que viajam pelo país distribuindo livro infantil para crianças também. Então, foi uma pauta bem bacana. Passei dois dias cavalgando junto com eles. Então, foi bem legal, assim, também. Foi uma outra pauta que eu gostei bastante de fazer. Teve alguma que você se emocionou ou você não gostou? Faz um pouco, a gente se emociona um pouco, dependendo das histórias. Sempre tem. O que você diria? Eu diria que o seu trabalho é importante ou qual a importância que você dá? Acho que o trabalho de jornalismo é importante porque a gente, sobretudo, conta histórias. O barato do jornalismo é você contar a história do cidadão comum e contar boas histórias para poder inspirar. E eu acho que, além disso, eu acho que tem um objetivo maior que é, com essas histórias, promover uma reflexão. Por isso que o jornalismo não pode ficar encerrado em dois conceitos do bom e do ruim, do bonito e do feio. Ele tem que ampliar. Você tem que, numa matéria, tentar sempre ampliar para além daquela história. Entendeu? Então, isso que eu acho que é o barato de você contar histórias comuns e além daquela história. Você, enfim, sempre trazer coisa nova, sempre trazer alguma referência diferente para promover reflexão. Mais do que contar história, é promover reflexão, eu acho. E, para encerrar, o que você diria para quem ainda não conhece o TV Novo Degaze? Para quem não? Quem ainda não conhece o TV Novo Degaze? Para conhecer, né? Para ver um trabalho que é bacana e que eu acho que está transformando a vida de muito adolescente. Como você, né? Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Até semana que vem e nos encontramos lá em www.tvnovodegaze.net. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho